Está pronto? Vamos nessa. Mostra o caminho. Estou ouvindo crianças. Nós descemos e antes da gente sequer chegar à porta, eu ouvi crianças. Mas eu estava ouvindo as crianças gritando, mas no volume máximo. Também ouve as crianças? Acho que foi o dia em que eu fiquei mais nervoso da minha vida. Oi, tudo bem? Bem, como vai? Vou bem, eu sou o Jackson. Kevin. Kevin, prazer em conhecê-lo. Oi, eu vou em convar. Vamos, vamos entrar. Oi, pessoal. Eu nunca tive um gato antes, mas já tive cachorros. Minha esposa e filhos queriam um gato, então vamos ver como fica. Ah, nossa, é um gato. Oi, como vai? Tudo bem. Eu sou o Jackson. Eu sou o Jackson. Diga um olá rapidinho. Olá. Ah, nossa. Vamos para os fundos com ele, que é onde eu quero montar o acampamento do Twinkle. Olha. O acampamento é muito importante porque dá ao gato o sentimento de possuir o território. No sentido de cheiro, literalmente muito cheiro. O cheiro da sua torre, que é ótima, da sua cama, do seu comedouro, da sua caixa de areia, que é a rainha do cheiro. Quando o gato possuir seu primeiro lugar, seu primeiro pedaço do imóvel, então pegamos todas as coisas que definem segurança e colocamos pelo resto da casa. Então, qualquer lugar que tenha um ambiente com cheiro é um lar. Ô, Candice. Oi. Vem aqui. Eu queria te mostrar o conceito que eu tenho aqui. Tudo isso são coisas do Twinkle. A maneira como eu deixei as coisas aqui é porque nós estamos fazendo um acampamento. Eu peguei a torre dele e coloquei debaixo da janela. Desse modo, ele pode passar o tempo pegando a vibe da vizinhança só pela janela. Nós podemos abrir a janela e quando as crianças vierem visitá-lo, ele tem a opção de subir para ficar longe dos dedos e mãos e vendo tudo o que acontece. A cereja do bolo aqui vai ser a cama. Ela está na sua cama. Estamos começando a misturar o cheiro dele ao de vocês. Então, assim que ele sair dessa coisa aqui, ele vai até lá. Ele vai sentir que é tudo uma coisa só. A minha esperança é que ele entre no ritmo dessa família. Os gatos, em geral, demoram uma semana para entrar nesse ritmo. Deixa acontecer tudo. Permita que o acampamento seja o lugar para relaxar. Ele está na posição perfeita agora. Está no alto e longe da ação. Vamos trazer as crianças para cá? Está bem, legal. Tudo bem. Está bem. Ei, Kev! Sabe, o engraçado é que ele não está nem um pouco nervoso, mas eu estou. Não estou nervoso pelo Twinkle perto das crianças, propriamente. Eu estou nervoso, com Twinkle, perto de três crianças, com menos de cinco anos. Meu estômago começou a revirar, porque eu posso controlar o gato, mas não posso controlar as crianças. Oi! Vem cá. Vai dizer oi. Oi! Me apresente as crianças. Esse é o Levi, Chayenne e Preston. Chayenne e Preston? Como bom? Ele está indo muito bem com todo esse barulho aqui. Está se mantendo um pouco longe da ação, o que eu gosto muito de ver. E, é claro, o seu trabalho, como pais aqui, é manter-os longe da ação dele. No momento, ele está se acostumando, porque está num lugar pequeno e tem muito barulho e ação acontecendo aqui. E é quando ele vai reagir. Entenderam? Isso é muito importante. E sei que é difícil, porque as crianças ainda são muito pequenas. Vem cá, Preston. Se o Preston fosse tentar pegá-lo agora, ele iria reagir. Então, a coisa mais importante é não deixar o Twinkle fracassar. Eu quero ensinar a vocês, muito rápido, como brincar com o gato. Claro. É importante que a gente comece a ensinar as crianças agora. Que a brincadeira não é feita com as mãos. Porque, no máximo, em três horas, alguém vai sair mordido. Eu estou bem preocupada do Twinkle morder os meus filhos. Isso quebraria o acordo. Mas o Jackson está ensinando para a gente que brincar é essencial para um gato. E eu acho que isso vai ajudar, com certeza, a retardar algum tipo de arranhão ou mordida. Este brinquedo é o seu melhor amigo. Tem muitas coisas acontecendo, mas ele quer isso imediatamente. Olha só. É só isso que importa. É assim que se tira a eletricidade do corpo dele. E aqui está uma pequena grande ferramenta para os pais. Se quiser ir fora do caminho das crianças, é assim que se faz. Olha só. Bang, 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 bang. Então, tem um em cima e longe das crianças agora. Mas elas podem olhar para ele. Olha isso aqui. Veja o nosso pequeno caçador. É isso que os gatos... É uma coisa que querem que ele faça. Esse é um dos gatos que gosta de brincar dessa forma. Se vocês dois conseguirem fazer com que ele se comporte assim, praticando quase uma hora por dia, não vai precisar se preocupar com nada. Quer tentar? Eu quero. Posso mandar? Manda brasa. Eu vou colocar mais comprido aqui. Essa é a melhor, tá? Aqui estão as mãos. E aqui o brinquedo. Manda brasa. Balança, balança. É isso aí. Bom trabalho. Bom trabalho, cara. Ele tinha uma energia tão reprimida na minha casa. Ah, minha nossa, ele está com muita energia mesmo. Acho que eles vão conseguir cansá-lo. E eu vou ser o cara mais feliz do mundo se isso acontecer. Brincar, gatinho. Muito bem. Bem, bem. Essas crianças vão saber sempre que brincar com um gato significa ter um brinquedo na mão. Deixa eu tentar. As crianças estão brigando. Para quem vai brincar com um gato, com um brinquedo, é fantástico. Ao mesmo tempo, ter três crianças com menos de cinco anos e um gato dificilmente se contém o caos. Mas se puder fazer as crianças brincarem com Twinkle, ele vai ter essa energia drenada. Enquanto pudermos controlar essa energia, as coisas podem funcionar aqui. É a visita final aos Maguin, a família temporária do Twinkle. É vai ou racha. Na última vez que eu estive aqui, Kevin tinha ressalvas sobre se empenhar. O que me fez também ter as minhas. Oi. Oi, como vai? Bem, como vai você? Bem. Mas como você é bonito, não é? Oi, amigo. Olá. Mas afinal, o que está acontecendo aqui? Eu não quero mostrar que estou chocado ou surpreso, mas as palavras certas são essas. É a primeira vez que vejo ele sentado quieto. Eu estava preocupado com ele, com as crianças, quando eu deixei vocês. Tiveram algum problema? Não. Nenhum? Nenhum. Ele parece muito bem ajustado à nova vida. Olha só para ele. Ouve as crianças gritando e... Olha, parece que ele não está nem aí. Só fica olhando para a árvore e lá vai ele. Pelo que eu estou vendo e ouvindo e tudo mais que me disseram, Twinkle parece amar a nova casa dele. Isso é ótimo. Mudamos o nome dele. Ah, mudaram. Qual o nome dele? Tucker. Ah, é muito bonito. É legal que a família tenha mudado o nome dele, mas isso está longe de se comprometer com ele de verdade para o resto da vida. E também tem alguma coisa na língua corporal do Kevin que não bate. Independente disso, está na hora de colocar eles e o futuro do Tucker em teste. E também tem alguma coisa na língua corporal do Tucker em teste.